Alexandre, entrega programada mais ou menos fevereiro ou março? Março de 2000. Então pode confiar em março? Pode vir, já vai estar morando. Olha, é o São Patrick aqui na Vila Matilde. Pra começar, o acesso, facílimo. Facinho, radial leste, passa por cima do viaduto Vila Matilde, pega a pátria de Oliveira Tanas, chegou em casa. Quer vir com o metrô? Pode, metrô Vila Matilde. Metrô Vila Matilde é muito facinho aqui. Colégio Oliveira Tanas, aqui ao lado. Tem todo o comércio da Maduro Bueno da Veiga ao lado também. Então você está numa região com toda a infraestrutura, supermercados, o Carrefour, fácil acesso, num três dormitórios. Três dormitórios, com uma suíte, um apartamento espaçoso. Pronto pra sua família. A pessoa vai escolher uma ou duas vagas, é isso? Olha, terraço na sala, terraço na suíte, são só quatro por andar, certo? Isso. E tem 17 andares no prédio. 17 andares. Então aqui já é uma região alta. Isso. Quem pegar um andar alto vai ter uma bela vista. Vai ter uma vista completa do barro e além porque o terra é elevado também. Então o térreo já é quase no segundo andar, é isso? Já. Mais ou menos? Mais ou menos. Eu dei uma olhada aqui na entrada, é mais ou menos isso, não é isso? Perfeito. Então olha, venha ver e venha conhecer, porque já tem apartamento pronto. Já tem um apartamento modelo pra você já ver como que ele é. Só que tem lazer também, ó. Vamos falar. Salão de festas, salão de jogos, piscinas, adulto e infantil, área pra recriação infantil e precinho facilitado, né? Ah, além de, ó, segurança, guarita e portões automatizados, central de interfone, tudo que você tem direito. Precinho. Vamos falar, Alexandre, vai. Bem, aqui eu tenho preço a partir de 86 mil reais. Aí você tem uma pequena entrada que você fala. Como é que é? Eu tenho uma pequena entrada, você paga até março e depois você financia com HSBC em 10 anos. 10 anos. Pode usar o fundo? Pode. Pode? Deve. Então vem pra cá. Avenida Padre Olivetano, 205 na Vila Matilde. Telefone. 30670130. Lopes pra venda, certo? Lopes e Tricure. Tricure, incorporação e construção. Lopes. Vendas. Vendas. Vem.